É Juliana que fala, né? É, pode ser Juliana, Juliana? Juliana. Pessoal, hoje a gente gravou um ensaio externo, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente e curte lá. E compartilha, vocês vão ver os resultados das fotos, depois de cada... Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer umas fotos externas com a Juliana, e espero que vocês gostem do resultado das fotos. E comenta, compartilha aqui, e eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, e espero que vocês gostem. É isso aí. Beijo. Tchau. 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 Tchau.